Música Continuamos nossa viagem pela reserva de Puerto Pirâmides. Assim que chegamos ao local esperado, já pudemos avistar diversas baleias. É época de acasalamento. Com todo o cuidado, o comandante de nossa embarcação se aproximou de um grupo delas. Paramos o barco que logo ficou cercado por baleias. Bastaria esticar os braços para tocar uma delas. Todos ficam em silêncio. Maravilhados com este espetáculo da natureza. A baleia franca austral pode chegar a medir até 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Mas o seu traço mais particular é sua cabeça coberta por algo parecido com uma espécie de calos. Todos os anos, entre os meses de junho e dezembro, elas vêm a essas tranquilas águas da região da Patagônia para cumprir partes importantes de seus ciclos vitais, como acasalar, reproduzir e amamentar suas filhas. A baleia franca austral, que é o maior cetáceo do mundo, vai para a região de Porto Madre e para a região do Golfo Novo, que é um dos dois Golfos que conformam a Península Evaldez, no mês de julho. E as baleias chegam para o apareamento e ficam lá até o mês de novembro. Por isso que naquela época são múltiplas, os cidadãos e todo mundo que chegam para visitar o Golfo e mergulhar também com as baleias e com os animais lá. Saímos de Puerto Pirâmides e seguíamos rumo à reserva de Punta Toma. Mas, no meio do caminho, presenciamos cenas inesquecíveis de um grupo de elefantes marinhos e de uma colônia de pinguins. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de conhecermos a Península Valdez, chegou a hora de conferirmos um local que, pelo menos, especialmente para mim, é um dos mais esperados, Punta Toma. A reserva ecológica está localizada a aproximadamente 180 quilômetros de Puerto Madre. É uma das maiores reservas continentais de pinguim de todo o mundo. Em determinadas épocas do ano, chega a abrigar mais de 200 mil espécies dessa ave. Vamos conferir? A CIDADE NO BRASIL 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 A Punta Toma é a maior pinguineira que existe no continente. A concentração dessas aves é enorme em uma época do ano, onde vão fazer os ninhos. E o curioso é que os pinguinos voltam cada ano para o mesmo ninho que deixam o ano retrasado, o ano anterior. Mas, antes de chegarmos à Punta Tombo, outros encantos nos esperavam no caminho. As estrelas dessa vez foram as Toninhas e os Lobos Marinhos. Música Música Que tal? Me chamo Sergio, sou o patrão desta pequena embarcación Commerzoni. De aqui saímos desde o rio Chubut, ao qual vamos atravessar o puerto de Rawson para chegar a mar aberto, que é o lugar onde se encontram as Toninhas. É um pequeno delfim, é um dos mais pequenos que há no mundo, e a distribuição geográfica deste delfim é aqui em Patagonia. E esta é a parte mais ao norte. Por isso, tem que ter muita paciência para poder ubicá-los, porque são delfim muito velozes, pouco acrobáticos, mas geralmente se acercam muito a embarcación. Música 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 Música